O item 16, processo 48.500.285.2014.88. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do AI-11 de 2012 da ARP, que aplicou penalidade de mútuo em decorrência de fiscalização das condições de segurança de instalações da recorrente. Diretor relator, doutor André Pepitone. Em 25 de outubro de 2012, em nossa agência conveniada no estado de Pernambuco, a ARP lavrou o auto de infração nº 11, aplicando a CELP, uma multa de R$ 120.000,00 aproximadamente. E a fiscalização verificou as condições de segurança de instalações elétricas de distribuição da CELP, relativas ao acidente que ocorreu em 22 de fevereiro de 2012, envolvendo sua rede. E resignada com a atuação, em 7 de novembro de 2012, a concessionária interpôs recurso administrativo solicitando o cancelamento do auto de infração sobre a seguinte alegação, que implementara plano intenso de manutenção e de rede multiplexada na baixa tensão para melhor gerenciar áreas arborizadas e dificultar ligações clandestinas, que conduzira campanhas de campo e alerta a população sobre os riscos de ligações regulares, com ênfase em trabalhos educativos. A lega CELP ainda que apurara que, quando a distribuidora chegara no local do acidente, já teria sido retirada a ligação clandestina, que alimentava equipamento de som, conforme informado pelos moradores, impedindo o trabalho da perícia. Verificara que a gambiarra causara o rompimento do condutor da fase C de baixa tensão. Comprovara que o acidente ocorrera por intervenção de terceiro na rede da CELP, evidenciada pela existência de gambiarras no local, conforme manifestação do Instituto de Criminalística, em inquérito policial ratificado judicialmente, e que aplicara enquadramento equivocado e excessivo na dodemetria agência estadual. No juízo de reconsideração, em 9 de janeiro de 2014, a ARPE manteve a multa, com os autos tramitados a ANEL para a deliberação extensa superior. Em 25 de julho, a SFE, mediante a nota técnica nº 115, instada a se manifestar por essa relatoria, recomendou o cancelamento do auto de infração ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conhece-se do recurso, eis que atendido os critérios de admissibilidade, e quanto aos fatos objeto da autuação e do ponto de vista técnico, a fiscalização da ANEL, gestora do convênio com a ARPE, afirmou que a irregularidade não está claramente comprovada pela agência estadual. E na análise das provas no âmbito da ANEL, titular do poder de fiscalização delegado à ARPE, acolheram-se as razões da CELP, de defesa. Primeiro, porque a conclusão do inquérito policial que apurou a morte decorrente do acidente, atribuiu incoerência à prova técnica. Segundo, porque o contexto demonstrado foi de local com ligações clandestinas. E terceiro, porque o processo administrativo acompanhava documentação de suporte para as razões recursais. E além disso, na convicção do juízo da 4ª Vara Criminal de Recife, as gambiarras causaram o acidente, o que corrobora o exame da SFE, o qual se acolhe para cancelar o autoinflação seguindo a sentença. E a sentença do processo criminal diz o seguinte, que a prova real da situação de fato no local do acidente, bem como sua dinâmica, encontra-se descrita em laudo da perícia do Instituto Criminalístico do Estado de Pernambuco, que está acostado aos autos. E assim diz, analisado o local imediato, precisamente no poste de iluminação pública ali existente, observou-se grande quantidade de emaranhado de fios, que é o que está sendo chamado de gambiarra. admito uma sobrecarga da corrente elétrica, provocando um aquecimento da rede principal, a qual houve rompimento de fio. Nessa atuada, observo, o juiz fazendo sorrisarando sua convicção, que as fotografias do local do acidente, juntadas às folhas 131 e 136, consistem em material probatório cabal das referidas ligações clandestinas na rede de energia elétrica, popularmente conhecida como gambiarra, conforme relato e registro do laudo supramencionado. E nesse contexto, entende o juízo que, embora se deva reconhecer o dever fiscalizatório da empresa concessionária, é imprescindível salientar que a mesa não tem condições de ter ciência de todas as irregularidades existentes das redes elétricas do Estado de Pernambuco e oriundas das instalações indevidas feitas por consumidores particulares. Ainda mais porque, no caso, foi apurado que as ditas gambiarras foram realizadas com o intuito de possibilitar a instalação do sistema de som para a festa de carnaval, circunstância esta que, por conta de seu caráter eventual, dificulta a devida vistoria por parte da CELP em tempo hábil e anterior à ocorrência do acidente. No caso, em epígrafe, a ligação clandestina restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, principalmente pela fotografia, o que isenta a CELP de qualquer responsabilização. Essa é a conclusão do juízo e o que a área técnica toma como motivação para recomendar, então, o cancelamento do auto e essa relatoria acompanha. Diante do exposto, considerando que consta dos autos do processo 48.500.000.285.2014.188, voto por conhecer do recurso interposto pela CELP em face do auto nº 11, lavrado pela ARP e, no mérito, dá-lhe provimento, cancelando a penalidade ao voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Proclamo a decisão da diretoria em conhecer do recurso interposto pela Companhia Energética do Pernambuco, CELP, em face do auto de infração nº 11 de 2012, lavrado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco, e, no mérito, dá-lhe provimento, cancelando a penalidade ao próximo item.